O Governo ainda não implementou o subsídio de combustível aos transportes públicos devido aos problemas técnicos. O Governo ainda não atribuiu esta segunda-feira o subsídio de combustível aos transportes públicos por causa dos problemas técnicos. A Direção Nacional dos Transportes Terrestres recebeu também queixa de uma estudante da UNTLI de que o microlete 05 faz subir as tarifas. O subsídio tendo por base da promulgação do Decreto-Lei nº 18-2022, de 19 de abril, pelo Chefe de Estado sobre a atribuição de subsídio aos operadores de transportes terrestres, marítimos, aéreos e adquirentes de combustível, as atividades agrícolas e pescas. O Ministro dos Transportes e Comunicações, José Agostinho da Silva, tinha antes dito que a política visa responder o aumento de preços de combustíveis, evitando ainda as consequências prejudiciais à economia e aos consumidores. Entretanto, os transportes públicos vão receber 20 litros de combustível. São mais de 50 postos de abastecimento em todo o país que se encarreguem da implementação do programa. Fortunato Martins e Cidália Doutel, na reportagem.